Olá pessoal, o ano está acabando e eu queria desejar um feliz 2019 e eu estou aqui num lugar muito especial, aqui perto de casa, aqui no Butantã que é um jardim a céu aberto, inclusive a Ana Andanda Apple fez uma entrevista aqui logo mais e vai sair na Globo aqui é um espaço muito bacana e quero desejar um feliz 2019 que você grave muitos vídeos, olha só que bacana grave muitos vídeos, porque eu acredito que os vídeos são a melhor ferramenta pessoal de comunicação para você passar sua história, passar sua mensagem e conseguir os seus sonhos porque afinal de contas, quem não se comunica se estrumbica isso falava o Chacrinha e agora eu entreguei minha idade, não parece, mas eu tenho 50 anos o Chacrinha falava isso e os vídeos são a melhor ferramenta de comunicação em 2019 eu quero ajudar a fazer mentoria para não só vídeos, mas apresentações também eu quero que vocês aprendam, eu quero ajudar as pessoas a aprender a transmitir sua mensagem de uma forma mais eficiente então olha só novamente que bacana feliz 2019 pessoal e uma dica siga o seu Ikigai não tente fazer algo que não seja do seu coração siga o seu talento e é isso que você precisa fazer é isso que eu faço, olha só o site origami.club eu decidi colocar o origami na minha vida e eu desejo que você em 2019 você descubra seus talentos coloque eles em prática feliz 2019 e conte comigo, valeu